Essa é uma das novas franquias que está fazendo um grande sucesso pelo mundo, que está se estabelecendo aqui no Brasil finalmente, e que traz um novo filme, e a gente conferia aí muita borradaria com um grupo de policiais e uma investigação específica. É desse tipo de filme que a gente gosta, tá? É desse tipo de filme. Olá, seja bem-vindo no Alimentos Mises, eu sou a Nath, e se você não está por dentro de toda a história que envolve força bruta, esse filme sul-coreano, que oficialmente, tá? Esse filme aqui, Força Bruta Sem Saída, ele é o terceiro. É. Ano passado a gente teve Força Bruta estreando nos cinemas, ali por novembro. Ele era a continuação do filme lá de 2017, mas que não importa, ok? Não importa, porque a gente vai ver um detetive, o seu grupo ali, né, da polícia que investiga homicídios, e tá tudo bem. É um caso por vez em cada filme, então não importa se tu viu o anterior, se tu vai ver o próximo. Mas ele vem aí com a sua sequência, Força Bruta Sem Saída, ele se passa em torno de sete anos depois do que a gente acompanha no filme anterior, mas, de novo, não precisa ter visto o filme anterior, tá? Porque não importa muito, apesar dos personagens, principalmente a gente está acompanhando esse detetive que é interpretado pelo Don Lee, lá de Eternos, lembra? Queridíssimo. Cada filme é uma situação, é um crime diferente que eles vão investigar. Vai ter esse detetive porradeiro que é inconsequente, que bate antes de perguntar, que faz antes de receber a ordem, e que faz mesmo quando a ordem é contrária do que ele acha que é necessário pra resolver o caso. É isso, tá? Não tem mais nada que você precise saber dos filmes anteriores. Mas, vou te dizer uma coisa, tu vai precisar ver este, talvez, pra acompanhar o próximo, que já saiu o filme, né, o próximo filme dessa franquia, dessa saga, digamos assim, ele já estreou esse ano lá na Coreia do Sul, e que deve chegar ano que vem aqui pra nós, mas esse filme, ele tem, digamos, uma cena pós-crédito que vai fazer ligação com esse próximo filme. Tudo isso porque é uma franquia das mais assistidas na Coreia do Sul, não, apenas lá, ele faz muito sucesso, muito dinheiro, e eu acho que não vai acabar tão cedo, até porque é um filme policial fácil de fazer com alguns personagens, e por incrível que pareça, ele não é só bom por conta do protagonista, do nosso detetive, ele é bom porque ele traz também um contraponto, sabe? quem ele precisa enfrentar, o que ele precisa descobrir, muito bom! Isso já vem no filme anterior, onde o vilão era maravilhoso, e isso é muito difícil, às vezes, de encontrar em um filme atualmente, que é o peso todo tá no seu protagonista, e os vilões acabam sendo, sabe, qualquer coisa. Não, 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 não. Então, nesse filme dessa franquia, Força Bruta, os vilões são o outro ponto alto, além, é claro, né, dos tapas e dos empurrões que o Dom lhe dá. Nesse tal filme, a gente vai ver o nosso detetive, uma saúdo, junto ali com o seu grupo de colegas e o seu supervisor, ali naquele setor de homicídios, investigando a morte de uma moça, de uma maneira misteriosa, e eles descobrem que está ligado com o tráfico de drogas, de drogas sintéticas. Eles não passam isso para os narcóticos, porque eles acreditam que essa morte dessa mulher, ela foi proposital, então eles começam a investigar, e esse nosso detetive vivido pelo Dom Lee, ele vai a fundo, e a gente descobre que a coisa é mais embaixo, não é pelo tráfico de drogas ali. Nesse período, o filme anterior, ele se passa em 2008, esse se passa em 2015, sim. A gente vê os celulares, digamos, da época, os carros, então é porque está acontecendo naquele período, e eles vão vindo avançando. Estou bem interessada em que período ele vai chegar, se ele vai chegar em algum momento até 2023, 2024. Veremos. Daí eles vão estar nessa investigação desse homicídio, e interligando aí com essa nova droga sintética, que está se espalhando na Coreia do Sul. Mas a gente vai ter o quê? Yakuza? É. Se antes a gente tinha uma relação lá com o Vietnã, aqui a gente vai ter relação com a Yakuza, e com, digamos, essas organizações criminosas, e quem está por trás. Quem é que está distribuindo essa droga? Que o nosso detetive vai descobrir tudo junto com a ajuda dos seus colegas. E são, é basicamente, uns trapalhões, tá? Eles são bem engraçadolas, eles não servem muita coisa, eles não servem nem para investigar nada. É realmente ali o personagem do Don Lee que faz esse movimento, e a gente vê o movimento do vilão, que aqui também é muito bom, e toda essa organização e essa ligação com Yakuza, e acaba encaixando muito bem. Eu gosto mais desse filme do que do anterior, não que eu não goste, eu gosto muito por causa do vilão do anterior, mas eu gosto mais porque esse aqui não tem tanta reviravolta no final. O anterior, ele tem muita, 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 e acaba estragando o fim do filme. Aqui não, ele é mais contido, tá? Ele sabe até onde ele vai ir, ele sabe o mistério que ele quer nos trazer, o mistério até surpreende ali no meio do filme, quem que está por trás, mas se tu ficar ligadinho, tá? Um pouquinho ligadinho, tu já vai matar, mas não importa, porque o importante é o detetive descobrir quem é, o que que está acontecendo, e como que ele vai impedir, sabe, esses criminosos. Então, uma história muito específica sobre isso, sobre eles tentarem investigar como é que essa droga está se espalhando, quem é que está vendendo, quem é que está produzindo, e deu, tá? Não precisa saber muito antes nem depois, é a gente vendo o Rodoli batendo algumas, né, algumas coreografias um pouco mais elaboradas. No anterior, isso é um ponto positivo do anterior, ele tem mais coreografias de luta do que esse, mas nos momentos que tem, são muito boas, tá? Tem aquelas, basicamente, ceninhas de corredor, muita gente vindo tentando bater no Rodoli, e ele batendo nos outros, a gente nunca sente muito que ele vai sofrer alguma coisa, porque ele é nosso herói. É o nosso herói, e ele sairá vivo no final. Até porque é uma franquia, é uma franquia com ele, e precisa de ter mais filme aí. Então, eu só fico sentindo, sabe, que eu não vou ver os vilões que eu me apaixonei. Porque é isso, a gente se apaixona pelos vilões dessa franquia. É impressionante. Força Bruta Sem Saída, assista, vá no cinema, estreia agora dia 10 de outubro. Eles vieram, assim, com essa franquia, pra colocar os dois pés na porta, e fazer a gente se apaixonar. Então, vai lá, assista, depois volte o que você achou, se prefere o anterior, se gostou desse, tá esperando já, aí o próximo. Eu sou ansiosa, já queria ver agora. Vai lá, aproveita o feriadão, agora o Dia das Crianças, e assista esse ótimo filme. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, que eu sempre venho falar um pouquinho sobre os estresses que estão chegando. Beijos e até a próxima.